Olá pessoal, tudo bem com vocês? Falarei hoje de um dos maiores pilotos do Chile de todos os tempos, Eliseu Salazar. Salazar começa sua carreira na Argentina em 1977 na Fórmula 4 e em 78 é campeão nacional. Em 1979 participa na Europa de três campeonatos de Fórmula 3. Em 1980 estreia no campeonato britânico de Fórmula 1 e é vice-campeão britânico com três vitórias. Em 1981 estreia na Fórmula 1 pela equipe Marcha e consegue um ponto no campeonato. Em 1982 agora pela equipe ATS no GP da Alemanha ele se envolve num acidente com Nelson Piquet. E a corrida para os dois acaba ali. Piquet enfurecido dá chutes e socos em Salazar e Salazar não revida devido a amizade e o reconhecimento que tinha por Nelson Piquet por tê-lo ajudado na carreira. Seu último ano na Fórmula 1 foi em 83. Consegue vitórias no Endurance, vitória na Indy e é terceiro na Indy 500.